Capítulo 10, Confrontos Não tem nenhum colecionado e nenhuma arma A animação dos olhos também está muito boa, parece Parece que eles tiraram foto Eles tiraram foto de cada desenvolvedor Para fazer os olhos Que é meio estranho, por que não tiraria dos atores Quem que é mesmo que ela falou que ele canta? Suas alegações atingem o coração do Império Temo que ele não irá tolerar outro golpe tão grande quanto a perda do Melody Tudo o que ele precisa fazer é ir para Blackwall Yard Por qual evidência? A devastação foi total Um claro incêndio criminoso de acordo com o comissário Conan Doyle Aparentemente um pequeno bando de rebeldes foi visto nas tocas Foi tudo tão... Qual a palavra que o comissário agora usa? Ah, sim, elementar E o que você acha? Eu não tenho opinião Caso deseje Posso tentar persuadir o Lorde Chanceler A trazer o assunto perante ao Conselho Temos um traidor em nosso meio Notícia estafadada cair nos ouvidos dos conspiradores O que você propõe? Abro uma brecha nas paredes da sede da Companhia das Índias durante a noite Qualquer informação que possa lançar luz aos eventos dos últimos dias Deve ser encontrada lá Invadir a sede da Companhia? Você é do mesmo tipo que o Melody Circunstâncias drásticas pedem medidas drásticas Eu preciso de sua ajuda, Alistair Eu acho pouco apropriado que o Cavaleiro Comandante seja visto Você conhece o terreno? Precisarei de sua orientação para navegar nos terrenos da sede da Companhia das Índias Se uma conspiração está para ser revelada Seu testemunho terá peso com seu pai Muito bem Deputiva são orden Mas nós dois sozinhos não seremos o bastante para uma infiltração no complexo E se o que você diz for verdade, então há mesmo poucos em quem confiar Minha irmã Lafayette? Eu não posso envolvê-los até ter mais evidências E mais quem? Acho que conheço a pessoa certa para esta missão Eu agradeço a você, irmão Pai, irmão e irmã Não há ordem, pô Estamos perto da sede da companhia Eu acho que é esse cara que é X9 Presumo que o plano não seja entrar pela frente Não se preocupem Realizei preparativos para nossa incursão Ganhar acesso ao complexo se provou um pouco mais difícil que o planejando Ele está com um jeito muito estranho Capítulo 11, irmãos de guerra Aqui a gente vai ter a última arma E 18 colecionáveis Porta de trás do complexo Você poderia dizer isso? Boa noite, senhor Bom dia Boa noite, senhor Francis Não falta muito, até verdades serem reveladas. Que era de aeronave? Que a gente caiu. Que é que fazia? Que que é que fazia? aqui é outra arma crossbow Aspaul. Você é patrulhado por guardas a noite toda. Qual é o ponto de curção? Os jardins. Isso deve dar cobertura e não seremos notados. Sigam-me. Vamos para os telhados. Vem aí, irmão. Por aqui. Para onde está indo, irmão? Tô indo pegar um colecionável, irmão. Vou subir aqui. Não. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Grayson. O Grayson. Não tinha percebido. O Grayson Galahad. É o Grayson Galahad. Por isso que eu estava chamando de Gray. Eu não estava percebendo. Eu não tinha percebido. Parece ser um homem de confiança. O Grayson Galahad. Na verdade, não. Ele tem uma dívida a pagar. Não cumprir com a sua palavra seria bastante desagradável para ele. Precisamos achar um ponto de ancoragem seguro para prender a corda. Bem dramática a entrada que você planejou. Pode ser. Mas devemos entrar na área sem sermos vistos. O Gazemo parece se encaixar nos parâmetros. Vamos. Brasileiro. Pronto. Conveniente. Alistair, preciso que fique aqui e vigie o meu caminho. Quando estiver limpo, darei um sinal para que entre. Muito bem. Tome cuidado. A minha irmã não perdoará se eu retornar sozinho. O que ela não souber não atingirá O que é isso? Eu posso fazer stuff aqui também? Eu acho que vou pegar o troféu aqui. É só eu mostrar a imagem daquela hora. Será? Não. Mas não está ouvindo isso. Não há tempo, Alastair. Precisa confiar em mim. É o único jeito. Troc, vá para o jardim inferior. O portão estará fechado. Você terá que encontrar uma chave. Tentar pegar esse cara do stuff. Eu perdi o triângulo antes, cara. O cara virou também. O que é isso? Cadê o cara? Puta merda. Onde você vai? Eu consigo pegar ele pelo canto? Vamos descobrir. Ah, eu acho que não vai dançar. Vai. Caralho, madre de troféu, velho. Alguma coisa não contou. Aí, aniquidado. Mas alguma coisa não contou. Eu acho que aquele do Sniper lá. Ou aquele que eu morri, tá ligado? Eu fiz de novo? Sei lá. Mata sete inimigos com execuções silenciosas. Já dá para fazer o do... Todas as armas. Cadê o outro cara que estava aqui? Versátil. Yay! Todas as armas. Tive que marcar um por um, hein? Mate o inimigo com cada arma. Eu vou fazer um guia para esses também. Mostraram cada arma, localização e tudo mais. O que que falta? Eccantropos. Incinere. 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 Nunca mais vi essa arma. Não consigo pegar ela. Tenho que voltar, né? Estamos quase pegando todos os colecionáveis. E os bairros de pólvora. O cara falou que ia ter só um pouco, mas achei bastante ia ter. Deve faltar só um ou outro. Vou pegar o troféu. Eles não viram. Ele vai vir aqui? Vou pegar mais um de stealth. Eu quase nem tenho munição. Tem outro cara ali? Tem outro cara ali? Mano! Desapareceu o negócio. Putz, de onde vai voltar? Tem outro lado começo. Eu vou matar todo mundo. Não consigo. Pula, pô! Ah, tem que matar eles pra puxar a chave Não tem a chave? Ele não falou sem chave? Deve ter não Volta! É o portão que a gente tem que abrir? Distrito paralisado com falha elétrica Acho que tem que pegar a chave Entendido Encontrou a chave Ainda há mais guardas para encontrar Eu vou chamar atenção desse cara Como é que ele vai saber qual que é a chave? Quem que tem a chave? Cadê ele, pô? E tem mais um cara? Um cara ali? Um cara ali? Pronto. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, acho que não Não é que não Espero Se não faltava essa Eu perdi um colecionado Depois de tudo isso Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Clica aí no gostei Compartilha nas redes sociais Adiciona os favoritos Se você quiser mais vídeos como esse De TheOrder1886 Inscreva-se no canal Pra você receber todos os meus vídeos No seu e-mail É só clicar nessa rodinha do lado E depois colocar Envie-me em atualizações É só salvar Você vai receber todos os meus vídeos No seu e-mail E por último Me segue no Twitter Arroba-branderline-espectro Pra saber os próximos vídeos que eu vou fazer Vou deixar o link aí na descrição É isso aí galera Valeu Falou Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Obrigado.